Fala galeras, antes aqui, galera, olha só, hoje eu vou passar algumas mecânicas pra vocês aí, tá? Vou falar um pouco ainda das skills, como você tá melhorando, subindo os seus atributos aqui, o level aqui, né? Que o pessoal pede bastante pra você fazer boss e essas outras coisas. Então, vamos lá, galera. Começando aqui, galera, vamos direto nas skills, tá? Aqui você tem sua árvore de talento, eu fiz dessa forma aqui o meu de ataque, né? Achei que ficou bom, ele tá dando um dano até que considerável ali. E o mais importante aqui é a cura, né, cara? Porque você vai sempre tá tendo que curar, né? E aqui tá a minha build, tá, galera? Eu vou mostrar pra vocês essa build aqui, eu criei ela ontem, fiz um teste numa DGzinha e vi que ficou top aqui sim. Eu vou testar agora no PVP pra ver como que vai se sair. Então, galera, se vocês quiserem aí, ó, essa aqui é a minha build, tá? Pensa numa cura que tá monstro, tá, galera? Mas é aquilo que eu falei, eu vou testar ainda no PVP, tá? Beleza, galera? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é isso daqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui que tem aqui em cima do teu personagem, que é a da tua life? Você clica nela e aqui tá pra você mudar rapidamente o teu char pra qual build você quer. Lembrando que no PVP você tem que entrar antes, tá? Então, aqui você pode criar o seu PVE, tá vendo, galera? E o seu PVP. Tá vendo ali que mudou? Então, galera, essa aqui é uma forma rápida de você tá mudando, tá ligado? Aonde você precisar. Menos no PVP 3x3, que lá você não pode fazer nada. Do jeito que você entrou, você vai ter que ir. Beleza? E aqui a mesma coisa, tá? PVPzinho e o PVE. Tá vendo ali que muda rapidamente? Então, galera, fica esperto aqui, ó. Faz aqui a tua buildzinha, tá? Você pode ver aqui que você pode criar outro plano, né? Plano 1 e plano 2. Então, cria aí sua build de PVE e cria sua build aí de PVP, tá? E só vim aqui e clicar aqui que vai ser GG. Beleza, galera? Consegui o meu lobinho aí. Eu tinha conseguido o livro dele também, que dá Ice Kill. Só que, cara, não sei o que aconteceu aí, velho. Rolou um bug aí no jogo e os caras resetaram lá. E eu acabei ficando com a montaria e o livro sumiu. Foi pra Narnia. Tá? Outra coisa aqui que a gente vai falar agora, galera, é isso aqui, ó. Pedra inscrita. Galera, vocês têm que upar isso daqui, tá? Pra deixar o seu char melhor, vocês têm que estar upando isso daqui, galera. Não pode esquecer. Esse aqui eu fiz a minha árvore de habilidade focado pra pegar as pedrinhas, né? Pra você estar colocando. E pra chegar lá o mais rápido possível no último lá, né? Que é onde ele tá me dando 3% de recover de HP e MP. Beleza? Como eu peguei um pouquinho mais aqui de energia de pedra inscrita, vou estar colocando em algum lugar aqui. Afeta o tempo de recarga de habilidades. Esse aqui é top, galera, porque daí sua habilidade carrega muito mais rápido e você acaba conseguindo curar mais rápido, galera, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tô no PVPzinho. Daqui a pouco vai começar o PVP. Beleza. É... Outra coisa, galera. Aqui no PVP eu tô usando esse daqui, ó. Que ele remove o controle da galera de você, tá? Ele vai remover ali... É... Stun. Ele remove aquele negócio que você fica travado no chão, tá? A raiz, né? No caso. E ele só não remove silence, tá? Mas silence tem como você ficar correndo por aí, hein? Então... Coloque isso daqui, cara, que você vai tá saindo do controle da galera. E mais uma coisa, hein? Uma dica aí, galera. Espera os caras te dar todos os stuns deles, tá? Que eles vão chegar e eles já vão combando já de você. Então ele vai te dar um stun, já vai dar outro stun, já dá outro stun. Na hora que você vê que o cara já usou, já... Pelo menos os dois stuns deles, aí você aperta pra sair e sai correndo e se curando, já. Beleza? Se você levar um stun e já sair, o cara vai te stunar de novo. Beleza? Fica esperto com isso, galera. E... Um negócio pra reviver, né, cara? Então aqui você consegue reviver um aliado ali e já ir curando ele. Beleza? Esse aqui foi a melhor forma que eu achei aqui pra você tá no PVP, tá? Te ajudando aí a sair tudo dos controles da galera. Vamos falar um pouco aqui sobre as masmorras, tá, galera? Saiu esse reino aqui, né, que é onde ele vai te dar alguns itens aqui, tá? Interessante que aqui você ganha as armas melhor pra você tá criando uns itens melhor pra você, tá? Eu acho que eu fiz uma profissão boa de início que foi aumentar a minha bolsa, né? Então eu consegui colocar bastante coisa aqui nela. Pode ver que eu tenho já os potes do alquimista, tá? Eu tava fazendo o alquimista por último. É, mas a gente já chega lá, tá? E as masmorras aqui, galera. Sempre faça as masmorras aqui pra você tá ganhando os itens que você precisa, tá? Você não vai ganhar elas tão rápido, mas vai fazendo pra você tá conseguindo os itens e melhorando o seu personagem. E aí, beleza? Outra coisa... É... Calma aí. Mercado aqui, galera. Tá vendo aqui que você ganha esses negocinhos aqui, ó. Quando você faz algumas missões, quando você faz as DG, tá? Aqui você consegue uns itens pra você tá melhorando o seu char ali, tá? Eles vão te ajudar aí na caminhada. Só que... Eles não são o melhor que você ganha na DG. Pelo menos é o que o jogo tá falando aqui, ó. Ainda não parei ainda pra analisar, tá? Mas parece que os itens que caem na DG são melhores que todos, tá? Então, vem direto nesse daqui, galera. E economiza aí, ó. 60 paradinha, tá? Pra você pegar uma arma já foda, tá? Eu castei ali. Daí, depois que eu vim ver, tá? Então, foca já pra você pegar uma arma aí, ó. Pega 60 dessa paradinha e já vai direto na arma. Tá? Que você vai tá melhorando aí. Esse aqui é o último, né, cara? É o mais difícil. Porque você vai ganhando pouco. E custa 30, né, cara? Então, acaba ali gastando um bom tempo pra você ter umas armaduras melhorzinhas aí. Essas armaduras vão te levar pra frente aí do jogo aí, tá? Então, fique esperto pra fazer. Bom, vamos lá pras profissões agora, galera. Eu vou mostrar pra vocês aí o que cada profissão tá fazendo, tá? Vamos começar aqui com o ferreiro mesmo. Tá, eu vou trocar aqui que eu tô com alfaiate. Não, então vamos lá, então. Vamos lá no alfaiate já pra não perder tempo aqui. Ó, alfaiataria, tá? Eu tô com ela e eu foquei na bolsa, galera, tá? Então, foque na bolsa. Esse daqui você não faz. Você vai ter que comprar, tá? Ou ir até ali na alquimista que a alquimista faz, tá? E aqui você faz roupa também, tá? Só que, cara, vai um item enzarada aí pra caramba, tá? E, né, são coisas boas, né, cara? Não são coisas ruins, não. Só um level 100 ali, então vai deixar você meio fortinho, né, cara? Então, compensa você tá gastando aqui em materiais pra você tá fazendo ali um itemzinho melhor pra você, né? Não esquece que você vai ter que evoluir, então você vai ter que sempre tá criando aí pra você tá evoluindo. Quanto mais rápido você criar os itens, mais rápido você vai evoluir, tá? Outra coisa que eu percebi, cada um faz a sua arma agora. Antes era o ferreiro, só que fazia as armas pros outros. Cada um faz suas armas, porém, você sempre tá ganhando ali itens pra você tá usando a arma que você tá com a sua build, tá? Tá com a sua profissão aí. Então, eu foquei aqui na bolsa, né? Liberei aqui um bom espaço, né? Você pode ver aí que eu tô com quatro bolsas, né? Então, liberou um espacinho bom. Pelo que eu vi lá no mercado, você só pode comprar uma bolsa dessa. Então, foca aqui, tá? Vai direto nela, cria tua bolsa aí, expande tudo. Expande lá o seu inventário lá pra você guardar, tá? Vamos ali que eu vou mostrar ali pra vocês já. Eu não expandi meu inventário aqui muito, tá? Mas, é... Tá vendo, ó? Eu tô com pouco espaço aí. Eu vou expandir ele agora um pouquinho só, né? Ó, coloquei um só. Que eu criei ali um, porque eu já tava precisando de espaço. Então, foca em expandir as suas paradas aí. Pra você poder ter uma jogabilidade melhor ali, né, cara? Pra não ficar voltando toda hora pra cá e tirando coisa pra você fazer, tá? Então, beleza, galera. Vamos lá pro ferreiro. Já vou mudar aqui, que não tem punição. Então, galera, o ferreiro, tá vendo? Ele faz a própria arma dele também. Ele faz daqui, que eu já falei lá no vídeo anterior. Que libera slot, né? Pra você colocar... Pra você colocar os diamantes, tá? E também faz as roupas, né? Então, se você quer ir a umas roupinhas melhorzinhas, dá pra você vir aqui e comprar ali a tua parada e criar seus itens aí, tá? E fazer uma roupinha melhor já, né? É aquilo, galera. Leva tempo, tá? Se você quiser, vai no mercado lá, no centro de comércio, tá? E compra. Só que o pessoal aí tava pedindo caro pra caramba em alguns itens aí, tá? Tá vendo isso daí, ó? 7 mil, cara. Beleza? Então, foca nos itens, cria aí tua armadura já pra você ficar melhor. Pra você poder entrar na... Nos boss, nas outras coisas. Bom, falta 5 minutos pra começar o PVPzinho. Mas vamos dar continuidade aqui, galera. Aqui é o outro, né? Peraí, acho que a gente não viu tudo ali, né? Ah, beleza. A gente viu tudo. Então, é isso, né? Ele cria essas partes da armadura aí, tá? E você pode ficar trocando sempre, tá? Aqui eu vou conseguir trocar rapidinho, porque eles não estão upados. Então, quanto mais você upa, ó... Nível de profissão abaixo de 10... É... Não fica em tempo de recarga pra você trocar, tá? Só que você vai gastar ali... É... Prata, tá? Então, como eu deixei eles abaixo de 10... Esse daqui, ele tá no nível 40, que eu tava dando uma alpada nele pra... Poder ver o que que esses baús davam, né? Esse outro baú aqui também... Isso aqui são tudo os emblemas, tá, galera? Mas você vai ganhar ali os emblemas... Né? E esse daqui vai te dar uns emblemas mais fodidinho, né? Mas é aquilo, né, galera? Você que sabe aí o que você quer fazer. Aqui você consegue os itens pra bastante pessoa aí que querem upar suas contas, tá? Então, é isso daqui que o... Que o artesão faz. Beleza? Faz a montaria também. Então, ó... Ele tem dois tipos de montaria. Compensa por causa dessa montaria aí. Mas dá pra você fazer mais pra frente, se você quiser, né? E vamos aqui pro próximo aqui. Não, o alquimista vai ser o último, que eu vou deixar ele com a minha profissão já. Vamos aqui direto. Então, esse aqui é a joia. Foi a única que eu não upei. E ela faz, né? Joias. Beleza? Tá vendo aí, então, que mudou bastante, né? Do... De antes, como tava, pra agora. Mas, chegando aqui, galera... Eu tô... Focado nessa profissão aqui agora. Tá? Que tem uns baúzinhos aí... Bem... Bom... Né? Que te ajudam bastante aí no jogo, tá? Esse aqui eu já vou criar, já. Pra eu poder entrar no PVP ali. Faltou aqui, ó... Você chega lá nos materiais e já compra, já. Pode comprar bastante, porque você vai gastar, galera. Tô com pouco aqui e já não vai dar pra criar mais nada. Então, o alquimista, galera, ele cria isso daqui também. Que são... Os gatinhos, né? Pra você tá... Evoluindo aqui as suas conquistas, né? Cara, no mapa. As suas reputação, tá? É... Aquilo que eu falei pra você... Pra você voar... Desbloqueia a habilidade de voo da montaria. É o último lá. Então, pra você upar isso daqui, cara... Você vai precisar... Muito itens desse aqui. Porque cada um dá 200, ó. 200 de reputação. 200 de reputação. 200 de reputação. Esse aqui é pro primeiro mapa. Esse daqui pro segundo mapa. Esse daqui pro terceiro mapa. Beleza, galera? Lembrando que ela faz... Esse... Potinho aqui que precisa, tá? Esse aqui também serve pra você... Tá... Melhorando as suas runas, né? Deixa eu só ver onde é que tá aqui, galera. Equipamentos. Aqui, ó. Tá? Serve pra você tá... Embutindo aqui, ó. Que nem eu coloquei focos no meu... Na minha arma, tá? Eu peguei aqui, criei um elemento desse de focos e coloquei nela. Nos outros aqui, já tá pedindo os roxinhos, já. Então, fica mais complicado ali. Porque você vai ter que evoluir bem ali pra você tá conseguindo colocar. E aqui, você não esquece. Você vai ter... Um monte desse, né? Pelo menos eu tenho. Ó, 98... Sete. Só que, né? Tá pedindo roxo. E eu ainda não sei... É... Como criar esses roxos aí ainda. Provavelmente vai precisar ter uma arma melhor e vai ser... Ali no... Na joia ali. Eu vou criar um aqui agora. Só pra mostrar pra vocês, né? Tô ficado aqui no focos. Ó, vou criar um. Deu pra criar, hein? Acabou meu negócio lá de criação. Tá aqui. Equipamentos. Ó, tá. Ele liberou pra outra ali que não tem, ó. Aí, galera. Vai aumentar a inteligência. Inteligência e ataque, hein? Então, pra você tá aí, tá? Pra você dar uma melhorada aí nas suas armaduras. Né? É... Um meta... É o... Alquimista aí. Beleza, galera? Então... Eu vou indo nessa aí. Participar aqui da... Da arena aqui. Já deu já. O videozinho ficou grande aí. Queria passar essas manhãs aí pra vocês. Tá, galera? E... Bom jogo aí pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Fica com Deus. Falou. Falou. Uuuuuh. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.